Música Banheiros limpos, higienizados e perfumados garantem a sensação de conforto e bem-estar aos usuários. Os limpadores desinfetantes Spartan foram desenvolvidos com um pH neutro, garantindo a limpeza e desinfecção eficiente e segura de todas as superfícies laváveis. Música Possuem laudos que comprovam sua eficácia contra bactérias comumente encontradas em instalações sanitárias. Devido ao quaternário de amônio presente em suas formulações, os limpadores desinfetantes Spartan têm ação bacteriostática, ou seja, continuam agindo sobre a superfície, garantindo proteção prolongada contra a proliferação de micro-organismos. As fragrâncias dos limpadores desinfetantes Spartan garante explosão de perfume e alta fixação, mantendo o ambiente perfumado por muito mais tempo. Os limpadores desinfetantes Spartan deixam o ambiente limpo, higienizado, seguro e com agradável perfume. Música Spartan, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Música 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 Música